Boa noite, 1964 na história brasileira não é apenas o ano do golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e implantou no país uma ditadura que durou mais de duas décadas. É também o ano do lançamento do romance A Paixão Segundo G.H. de Clarice Lispector, um livro de referência na obra da autora e também na produção literária em língua portuguesa. Os 50 anos de A Paixão Segundo G.H. é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor e crítico literário Lourival Holanda, a escritora e presidente da Academia Pernambucana de Letras, Fátima Quintas, e a jornalista e pesquisadora Georgia Alves. Você também pode participar com perguntas e comentários que devem ser enviados para o e-mail opinião tvu arroba gmail ponto com, para o twitter arroba opinião PE ou então pelo telefone 34236836. Este programa também é transmitido ao vivo pelo canal da TV O Recife no site da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. O endereço é vídeo ponto rnp ponto br. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco e uma honra tê-los aqui hoje à noite. Lourival, Benjamin Moser, biógrafo de Clarice, disse que A Paixão, segundo GH, é seguramente um dos principais romances do século XX. É? Eu acredito que sim. A crítica espanhola também dizia isso, que estava entre os 100 livros mais importantes do século, que, de fato, é uma obra referencial, quase que absoluta, em língua portuguesa, fundamental. Acredito que é uma obra que inaugura um outro tipo de narrativa que toma um distanciamento da narrativa tradicional, digamos, do romance nordestino, do romance de 30, pronto. É uma espécie de épico-órfico, porque é toda uma aventura agora interna e não mais do mundo fora. Então, começa um tipo de narrativa que, eu digo, inaugura a modernidade. Ou seja, já não tem mais aquela referência fora, mas é uma aventura interna. E esse marco distintivo aí da Paixão, segundo GH, é isso que faz dele esse grande romance do século XX? Eu acredito que sim. É uma outra percepção de mundo a partir de uma relação absolutamente modal que a Clarice tem com a literatura. A literatura é o instrumento de busca. É um instrumento, ela não tem uma lição a dar. Ela se faz buscar o modo de Clarice escrever. Como é que o livro foi recebido, naquela época, pela crítica? Como toda obra grande é desnorteante. Toda obra grande é indiscreta. Indiscreta porque ela revela ao leitor o que ele, leitor, é. Em toda grande obra, ela nos inquieta porque ela expõe muito de cada um de nós. Então, nesse momento, não tinha como a crítica classificar aquele tipo de experiência que era por demais singular. Então, em determinado momento, ela diz que a pergunta não é quem eu sou, mas entre quais eu sou. Então, há uma Clarice de salão, quer dizer, há uma Clarice de citação cult no Face, há uma Clarice que circula dentro dessa lógica da reprodução, e às vezes tem a reprodução, é da invenção de textos atribuídos à Clarice, quer dizer, há essa Clarice cult. Agora, há uma outra Clarice que não cabe na lógica das redes, que é uma Clarice absolutamente do toque, como ela diz. Na entrevista de 67, ao Júlio Lerna, ela faz, é engraçado, porque há contato ou não há contato. Quer dizer, é uma forma muito bonita de dizer, olha, o entendimento não depende da inteligência, mas do sentir. Então, inaugura uma outra percepção de literatura. Fátima, o livro foi lançado pela editora do autor, que tinha lá entre seus donos, dois amigos de Clarice, que eram Fernando Sabino e Rubem Braga. A minha pergunta para você é, não fosse a editora do autor, teria sido fácil lançar a paixão segundo GH lá em 1964? Olha, a resposta é difícil. Eu creio que não teria sido muito fácil, porque realmente Clarice, ela não é fácil para ninguém. Ela mesmo quis não ser, porque ela não era para ela própria. Eu acho que a realidade de Clarice era tão insuportável, que ela, para conviver com isso, ela teve que realmente fazer essa experiência interna, essa busca interna, que foi tão bem já falada por Lival. E toda a narrativa de Clarice é uma narrativa que busca os eus que ela própria nem sabia quantos eram. Ela tem uma frase que eu acho fantástica, quando ela disse que é preciso escolher a sua própria máscara. E isso representa o primeiro gesto humano. Então, a escolha da máscara em Clarice vai perpassar, sem dúvida nenhuma, toda a obra dela. E ela escolhe a máscara de acordo com o dia, de acordo com o momento, de acordo com a hora. Ela é vulcânica, ela tem uma inquietação permanente. Ela é alguém que se pergunta todo o tempo quem eu sou. É a pergunta que todos nós continuamos fazendo. Mas só que ela tinha uma forma muito especial de jogar isso para fora. O livro dela, todos os livros, alguns livros dela nem sempre foram bem aceitos. A gente tem alguns que sabem que, olha, o que é isso e tal, depois ela vai crescendo, ela vai não crescendo, não crescendo, não crescendo. Incrível. Eu toquei nesse ponto também porque, se eu não me engano, foi Nelson Rodrigues, que, à época do lançamento do livro, faz um comentário meio jocoso no jornal Última Hora. Ele diz assim, agora escreve esse livro até sobre mulher que come barata. Então, eu imagino que não deve ter sido uma recepção muito fácil naquele momento para uma parcela da crítica e dos leitores. Não, é provável, porque realmente é de uma singularidade excepcional, mas é clarice, é aquela busca permanente da essência, do é do tempo, do instante, de alguma coisa mágica. Clarice era mística, mas o misticismo dela era mágico. Ela não tinha um misticismo apegado a nenhuma religiosidade, é essa a minha religião. Ela tinha um misticismo que foi, inclusive, a Colômbia para um congresso de bruxaria. Então, tudo isso era uma clarice que se perguntava, ia muito a cartomante. O Gaborelli narra isso, como ela ia a cartomante, como ela gostava de ouvir aquela coisa que era do sobrenatural, era de onde é que vinha. Cartomante que aparece na Hora da Estrela. Aparece na Hora da Estrela, que para mim é uma obra um tanto autobiográfica. Pode ser que eu esteja errada. Mas eu acho que é muito... A inconsistência ontológica da Macabea me parece muito a própria Clarice. Se tivéssemos que escolher um trabalho central na obra de Clarice, seria A Paixão Segundo de H? Para você, seria A Paixão Segundo de H? Ou, se não, que outro livro? Que outro trabalho? Bom, eu acho que é como se fosse uma carreira construída por epifanias, né? Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas perto do Coração Selvagem já foi um acontecimento. Acho que o próprio Antônio Cândido narra isso e traz Clarice para Junto de Guimarães Rosa, nessa condição de revolucionar ali aquele momento da escrita. Eu acho que é o romance que ela... Eu acho que ela diz isso também no livro, onde ela se desnuda daquela outra condição para entrar numa outra literatura, numa outra escrita. É até uma definição em relação a esse livro, que eu acho que a Olga Borelli, que a Fátima citou aqui, diz em relação a esse momento de Clarice, né? Que realmente esse contato com o interior da barata e esse mistério do que seria o contato com a massa branca é exatamente a desconstrução do ser, que até então era um ser visivelmente cortejado, né? Embora ainda compreendido aos poucos e de leitores que iam se chegando a essa obra enigmática, mas eu creio que sim. Independente de ser o meu maior apego à obra dela, eu tenho os meus, mas acredito que sim. Eu aposto que sim pela condição de trazê-la para uma outra dimensão, né? Acredito que sim. Florival, o romance dela, anterior à GH, foi A Maçã no Escuro, concluído em 56, lançado em 61, depois veio A Paixão, segundo GH. A Maçã no Escuro versus A Paixão, segundo GH. Eu acho que a Clarice, ela nem renova, ela nem é nova com relação à literatura brasileira, porque o novo é muito fácil de você detectar. Você toma o novo com relação ao que já foi feito. Clarice é muito mais que isso. Clarice é o estranho, aquilo que não tem filiação imediata. Até então a gente não conhecia alguém que tivesse essa loucura de fazer em torno de 100 páginas uma densidade abissal num romance que a gente não sabia nem não está fora da convenção do romance, a gente não sabia também estar fora da convenção do ensaio, porque não é nada disso e é tudo. Então aquilo foi um elemento estranho na literatura brasileira. Eu acho que a Maçã ainda é comportada com relação a essa experiência quase, porque é uma experiência vivencial. Fátima Quintes observa muito bem que há uma coisa de autobiográfico. Sim, certamente há. Todo texto paga um dízimo. Toda ficção paga um dízimo ao real, ao vivido. Então certamente há ali uma transfiguração de uma experiência em visões verbais, que é a literatura. Então ali realmente para mim é uma... A Paixão, segundo GH, é escrito na primeira pessoa. É o único romance dela na primeira pessoa? Não, tem outros. Inclusive tem alguns romances em que ela funde um pouco, que é fantástico, em que ela coloca um pouco terceira pessoa e primeira pessoa. Já é emblemático, certo? É como se dissesse, olha, o verbo ser é um verbo pobre para dizer o que somos, porque nós não somos, nós estamos sendo. Então isso em Clarice é fantástico também. E ela diz assim, perdoe, ela me diz assim, o perder-se para mim é um sabá. Isso é uma derivação muito judaica, porque é uma espécie de alegria incontida, mas o perder-se, quer dizer, estar absolutamente fora do sistema, que é o perder-se, é uma alegria intensa. E é isso que ela transmite para o leitor. É o impacto de um susto e alegria. Como é que esse aniversário de 50 anos de A Paixão, segundo GH, foi recebido, foi celebrado, foi comemorado, enfim, o que aconteceu por aí nesse universo da literatura por conta desses 50 anos? Eu acho que vem acontecendo algumas abordagens, alguns seminários, alguns debates em cima desses 50 anos. E eu gostaria de complementar, aliás, concordar plenamente com o que Lourival falou. A literatura, ela precisa de uma transfiguração, de uma ressignificação do real. Toda literatura é isso. E toda literatura, outro dia eu disse isso e alguém se espantou. Eu acho que toda literatura tem, eu não estou falando aqui da nossa Macabea, eu estou falando aqui de um modo geral, tem um vetor autobiográfico. É impossível não ter. Até porque há uma realidade, há uma memória que nós guardamos sempre e essa memória vai se ressignificando todos os dias, vai se transfigurando à medida que quando você lembra, você já não lembra mais uma memória involuntária, como diz Proust, você já não lembra mais de uma realidade tão real, você já lembra de uma realidade idealizada, você já lembra de uma realidade que você mexe nela, que você a transforma, que você diz, eu quero assim. Clarice, em uma ocasião, perguntaram a André Gide, classificaram o André Gide, não é? E ele disse, por favor, não me classifique tão rapidamente. Clarice chegou a dizer, várias vezes, eu sou apenas uma dona de casa que escrevo, quando, na verdade, a sua representação é de escritura. Mas ela tinha, era como se aquilo fosse uma necessidade, algo que fazia parte da sua própria vida, era a libertação de Clarice, era a palavra, era a letra. Era toda essa pergunta que a gente volta a insistir e que, Lodivaldo disse tão bem, é o estar sendo, é esse gerúndio que incomoda tanto a todos nós, todos nós estamos sendo, é o tempo, é outra reflexão muito forte em Clarice. Essa coisa das personagens interessante, da pessoa comum, o quanto ela buscou nisso, essa ressignificação do ser, Macabeia, acho que a única que ela traz essa figura enigmática é a GH, que eu adoro fazer a pergunta, o que afinal é GH? Eu já ouvi pesquisadores dizendo, ah, é gênero humano, para mim é grande Aya, porque Clarice chamava-se, na verdade, Aya, como o grande outro para Freud era a mãe, aquele que você internaliza e projeta, mas eu acho que é uma das poucas personagens que ela coloca essa configuração de uma mulher de casa de revista, e que vai ali entrar em contato com o quarto da empregada e comer daquela organização simples e daquele interior da barata nesse ambiente. Antes de a gente terminar o bloco, porque o tempo está acabando, no mesmo ano que ela lança A Paixão 2 de GH, ela lança A Legião Estrangeira. E tem um conto lá, que se não me falha a memória, é a quinta história, que também trata de baratas. Sim. Ela conta cinco vezes a mesma história e começando por baratas e era Como Matar Baratas. Alguma obsessão temática? Nesse caso específico e na obra como um todo, ela tinha obsessões temáticas? Está nos infantis também. Mas veja, ela tinha uma relação com os animais, com os bichos. Ela chega a dizer que quem não gosta de bicho é porque não aceita a sua animalidade. Então, ela tinha uma relação muito forte com os animais. e a barata não é à toa que ela vai buscar a barata. A barata é um inseto imemorial. E ela fala disso na parte do 2º G.H. Ela vai buscar uma ancestralidade que ela própria não tem condições nem mais de lembrar, nem mais, já não está na memória, está em alguma coisa que ela não sabe bem o que é, naquele vazio que há dentro de todo mundo. Então, eu acho que é um desnudamento perfeito, completo. A gente vai fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa, essa entrevista. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 50 anos do romance A Paixão, segundo o GH, de Clarice Lispector. Você pode participar com perguntas e comentários pelo telefone, pelo Twitter e por e-mail e a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os 50 anos do romance A Paixão, segundo o GH, de Clarice Lispector. Participam o professor e crítico literário Lorival Holanda, a escritora e presidente da Academia Pernambucana de Letras, Fátima Quintas, e a jornalista e pesquisadora Georgia Alves. Lembramos que você também pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opinião. Opinião.tvu arroba gmail.com para o Twitter arroba opinião PE e também pelo telefone 3423 8533. Falamos da estranheza que a paixão segundo o GH provocou no momento em que foi lançado, de algumas particularidades da obra de Clarice. A minha pergunta agora é era uma voz solitária na literatura brasileira daquele momento? Eu acredito que sim. Ela tem esse incômodo de ser inaugural, que é uma percepção da singularidade, daquilo que é sistemático no momento em que a cultura ainda é muito homogênea. A cultura ainda é muito, digamos assim, é comum você encontrar as grandes comunidades ligadas a determinadas temáticas. Clarice faz exatamente o oposto. ela diz eu não sou de sistema. Ela até diz gêneros não me pegam mais. Ela é sistemática em diversos momentos. Então, essa ressurgência da singularidade que a gente desde os tempos hegelianos perdeu até encontrar o Kierkegaard que reivindica essa singularidade absoluta, ela traz isso para a linguagem. Ela diz a linguagem é meu esforço humano. Quer dizer, aquilo que me é dado advém do fracasso da minha linguagem. Que é aquela consciência de que a linguagem não me diz, não me descreve. A linguagem ou diz de mais ou de menos, mas ela não casa com o real e muito menos com o real complexo que é a criatura humana. Ela tinha um momento em que ela disse e eu acho isso notável, ela disse o meu melhor livro será aquele que eu conseguisse escrever sem palavras. Então, era como se nada conseguisse dizer dela. Ela precisava de mais, de mais, de mais, de mais. E, só complementando o que o Livald diz, realmente, Clarice, ela quebra todas as regras, ela quebra todas as normas, ela não quer ser cópia. Ela é absolutamente original, ela é única. E olha que depois dela não aparece quase ninguém assim para falar de si próprio com tanta, eu diria, com tanta volúpia, porque ela tinha a volúpia realmente de se descobrir. Claro que nunca se descobriu. Antes de morrer, ela usava, como eu disse, ela era mágica, ela tinha uma pulseirinha, que era um fetiche, e antes de morrer, ela entregou a Olga Borelli e disse, olha, eu não vou mais precisar desta. E escreveu até praticamente a hora de morrer, quer dizer, ela já não escrevia, mas ela editava, e a Olga Borelli ia anotando, e praticamente até a hora de morrer, ela estava editando textos, fazendo literatura, e Olga Borelli anotando, morreu no dia 9 de dezembro. Ela nasce no dia 10 de dezembro de 1920 e morre no dia 9, 9 de dezembro de 77. Então, a gente vai perceber que até o último momento ela está tentando se buscar, ela está tentando encontrar, eu acho que ela beira a questão do absurdo, quando, o que é isso, o que é a vida, o que é essa existência, eu não sei nada disso, e eu não consigo decifrar nem mesmo em palavras. As mulheres leem mais clarice do que os homens? Ah, isso aí eu pergunto. Eu acho que existe uma reação não a todos os homens, mas a algum tipo de homem que diz não consigo entender, eu não quero me comunicar, eu acho que existe essa dificuldade. Agora, eu queria essa coisa da linguagem, é muito bacana como essa explosão também que Lorival cita, como esse estranhamento no começo de cada livro de Clarice, eu não sei vocês, mas eu sinto muita falta de ler pela primeira vez, porque acho que ela pensou nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, com tanto carinho que guarda essa sensação de explosão na gente, desde o início. A Paixão Segundo GH são travessões, e você atravessa ali uma passagem da linguagem, um universo estranho. Olha só, estamos aqui hoje, dia 1º de outubro de 2014, falando sobre Clarice, sobre um romance de Clarice do Espector. Ela é hoje uma autora festejadíssima, né? Lorival falou mais no início do programa que a internet, o Facebook, está cheio de citações de Clarice e a maioria nem é de Clarice. Exatamente. Esse encantamento que ela provoca, esse fascínio que ela provoca hoje nos leitores, isso já acontecia lá naquela época, quer dizer, lá na década de 60, de 70, quando ela morreu, ela já era uma autora tão festejada como é hoje? Tem histórias engraçadas, né? Que a Nádia Bartela Gottlieb conta, por exemplo, na entrevista que Lorival citou sobre a paixão segundo o GH, os críticos que não compreendiam, mas uma adolescente que chega com uma coisa que representa a tradução do que era aquilo. Acho que ela cita especificamente, eram buquês de rosas amarelas, mas perceba, eram rosas amarelas, como se isso fizesse toda uma diferença em relação a esse impacto. Acho que, acredito eu que sim, né? A nossa arrogância intelectual quer entender. Ora, a grande obra de arte, ela tem que ser, primeiro, recebida. O entendimento vai vir com o tempo. Claro, porque são os sentidos que vão captar realmente. E Clarice é puro sentimento, são esses sentidos, não adianta a gente entender. E ela diz, não procure entender a vida, ela ultrapassa qualquer entendimento. Agora, quanto à questão de realmente as mulheres se encantarem mais com Clarice, eu tenho um grupo de estudos sobre Clarice há mais de 10 anos e nunca foi um homem. Ah, né? Está vendo, Marival? É interessante isso. Eu não sei, eu não sei porquê, mas parece que essa busca interior assusta um pouco os homens. Sim, é possível. Porque a racionalidade ocidental é muito macha. É uma racionalidade de quartel, de convento, quer dizer, ela é toda de segurança. Ora, a literatura deixa desarmado. Então, para a lógica masculina, é um pouco inquietante. Agora, é perigoso também porque fica uma espécie de feudo, é como se a sensibilidade fosse um feudo feminino e a lógica fosse um feudo masculino. Opa, não é bem aí. Não é por aí. Agora, o que Clarice faz é um abalo sísmico nas pretensas certezas nossas. Mas é um outro tipo de percepção de mundo pelo modo como ela usa uma sintaxe de insegurança. É como surfista, você só tem leveza se se entregar. Aquela coisa, mais ou menos. Eu não sei se vocês entendem assim também, mas eu vejo na Paixão Segundo GH um propositado guardar um grande segredo. É como se a própria Olga, vendo as avaliações e as análises de Olga sobre o livro, ela que tem tão mais informações sobre isso, me parece também provocar nessa escrita de entrelinha a sensação de que ali está guardado um segredo que propositalmente será sempre um segredo. Ela faz questão disso. Acho que isso daí era uma arma dela. Agora, quando ela vai para o quarto de Janair, e quando ela começa ela vai arrumar. Ela vai dizer o que é o arrumar. O desejo dela é em arrumar-se. Mas quando ela vai arrumar o quarto, ela vai tentar se arrumar. Então, é a ordem e a desordem. Mas, sem dúvida, entre a ordem e a desordem, ela não está a meio, não. Ela está entre a desordem mesmo. Eu acho que essa ordem passa por perto, mas acaba fugindo, porque ela não quer. A gente vai continuar conversando, mas eu vou pedir para a produção soltar aí umas fotos que a gente tem. São fotos de Clarice com o diretor de teatro, Fauzi Arape, e o elenco que levou os textos de Clarice ao palco pela primeira vez, no espetáculo chamado Perto do Coração Selvagem, mas que reunia trechos de todos os romances dela até aquele momento e A Paixão, segundo G.H., era um desses romances que estavam embutidos no espetáculo. Aí, ela com Glauci Rocha, que era uma das atrizes do elenco, tem também Dice Migliatti, José Vilken, enfim. As fotos vão aparecendo aí e a gente vai conversando. Eu pedi para você, Lorival, um pouco mais atrás, para você fazer um uma espécie de comparação, se é que eu poderia usar essa palavra, se é que eu posso usar essa palavra, entre A Paixão, segundo G.H. e A Maçã no Escuro, que é o romance anterior. Depois, você acabou falando dessa coisa inaugural que Clarice traz, desse deslocamento que ela provoca, dessa estranheza. Se a gente pegar A Maçã no Escuro, é, talvez, e aí é você que vai dizer sim ou não, mas é, talvez, o romance dela mais estruturado dentro dos padrões, do que se considera um romance. E é o romance que ela diz sobre ter se debruçado mais sobre ele do que qualquer outro, trabalhando, corrigindo, mudando palavras, mesmo A Maçã no Escuro, sendo esse romance mais perto de uma estrutura convencional, ainda assim, ele é inaugural, ele provoca deslocamentos, ele provoca estranhezas? Sem dúvida, sem dúvida. A Maçã no Escuro é um livro construído, no sentido de que ela se deu ao trabalho de pensar a estrutura do livro e tudo mais. O livro que vem já é um livro, como ela diz, é um ato compulsivo de escrever. Certo? Então, são duas instâncias diferentes. Uma, que ela tenta domar, e outra, em que ela se entrega à linguagem. A linguagem vai dizer mais do que o que ela pretende, o que é fantástico. Inclusive, há uma dimensão política no texto da Clarice que quase nunca é entendida, porque parece que ela é metafísica, ela não tem compromisso com a rua. Mas Clarice trabalha o político como cabe à literatura. Há uma política da literatura e há uma política na literatura. A política na literatura se desgasta e vira chavão muito cedo. A política da literatura é desestabilizar pela linguagem a visão de mundo. Isso ela faz muito bem. Por exemplo, uma empregada que praticamente não existe. Não existe. Quer dizer, socialmente, isso diz muito. Só quando falta é que ela se dá conta de que, espera aí, o que é aquela figura que já não está mais? Agora, o que é que eu sou diante disso que, pronto? Isso é que eu digo, é o lado assim, mais político onde se menos espera. No último ano de Clarice, em 77, ela também faz a Bela e a Fera uma ferida grande demais em que a Cláudia também é uma figura mulher convencional, rica, eu ia dizer normal, mas enfim, convencional, e que se perde um pouco na frente de Copacabana e de repente ela encontra um mendigo e ela fica, aí sim, quando ela se perde, quando ela se perde, ela se encontra. é o lado de Clarice mostrar o social que é o outro que então ela desvia, certo? Que ela não só vê, como ela se desvia sempre desse outro. Então, são dois encontros que mostram o discurso político, só que como cabe à literatura, por um outro viés. Sem dúvida, eu acho que o discurso político que me parece muito claro também é na hora da estrela. A hora da estrela é para estar permeado todo ele. Eu sei que foi um desejo dela permear aquela fragilidade antológica da Macabeia, mas diante de uma sociedade cruel. Então, é um romance, como muito bem disse, Dorival, os romances dela têm sempre a passagem. Agora, é uma passagem que vem de dentro para fora. Ela não quer jargão, longe disso. Acho que só poderia ser construído por Clarice mesmo. É uma visão absolutamente para todos. Acho que é ela que torna essa... Acho que a paixão segundo o GH, eu gosto das análises que comparam o momento da paixão segundo o GH com essa realidade política, até confrontando os que achavam que ela estava ausente desse debate. Eu gosto muito disso e acho que deve ser olhado dessa forma. Não, não estava tanto que quando ela chega no quarto da empregada, da Janaí, e ela se debruça na janela, na cobertura, e ela diz, ela também via o que eu via. É como se... Mas era só meu aquilo, essa paisagem era só minha, mas ela via que eu via. Então, nas entrelinhas, o subliminar que é tão importante dentro da literatura, o silêncio também que é tão importante, tudo isso, Clarice, trabalha de uma forma absolutamente inaugural, como diz o nosso amigo. Você falou em fragilidade. São normalmente personagens sob o desamparo dos personagens de Clarice? Alguns, sim, mas é um desamparo que ao mesmo tempo tem uma fortaleza. É a fortaleza da descoberta de si mesma. Agora, ela trabalha muito com essa fragmentação do eu, essa fragmentação do ser humano, essa fragmentação que leva a inúmeras indagações, inúmeras perguntas, a uma sequência enorme. Macabeia, eu acho que representava tão bem Clarice, a própria Clarice que teve um processo de migrar, de estar sempre migrando de espaços, e isso também tem muito a ver com a própria migração interna. Ela migra de espaços em espaços em espaços, ela nasce em trânsito. Tudo isso é muito importante. A gente não pode esquecer. Foi a primeira obra de Clarice levada ao cinema? Não, né? Acho que teve alguma coisa anterior à Hora da Estrela, não teve? É, acho que como história mesmo, não lembro agora. Eu não me lembro. A Hora da Estrela, sim, não é? Agora, não me lembro de hoje. Agora, eu queria acrescentar isso que Fátima fala da fragilidade da construção. A Helene Cinsu, se eu estiver errada, como é brilhante, como eu queria ter feito isso, ela fala da claricidade, da descoberta da felicidade a partir da clareza desse pensamento e desse reconhecimento do que significa ser e do que significa humano, não é? Acho isso riquíssimo, adoro isso. A Helene Cinsu foi aprender português para ler Clarice. Para ler Clarice. depois nós temos Anuquemê lendo Laço de Família. Nós temos Chiara Mastroianni lendo os textos de Clarice. Aí, então, Clarice ganha o seu nome. É o que Benjamin Mouser também foi estudar português por conta de Clarice. Mais um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 50 anos do romance A Paixão Segundo GH de Clarice Lispector. O tema Os 50 anos do romance A Paixão Segundo GH de Clarice Lispector. Olha só, eu lembro quando eu li A Paixão Segundo GH há muito tempo atrás lá me lembro de ter conversado com um amigo que leu mais ou menos na mesma época que eu e ele me disse que teve muita febre depois de ter lido A Paixão Segundo GH. Mais recentemente eu lendo coisas sobre Clarice sobre o romance e encontro uma uma declaração se não me falha a memória de José Castelo Castelo diz isso também ele teve febre ele disse que adoeceu que precisou ir para o médico depois de ter lido A Paixão Segundo GH Lorival por que A Paixão Segundo GH dá febre nas pessoas? Olha, ela previne isso logo no início eu preferia que esse livro fosse lido eu acho que é o livro para ser lido sobretudo por essa raça mais solitária do mundo que são os adolescentes esse pessoalzinho mais jovem não é por acaso que eles têm tanta afinidade é porque Clarice se chama atenção para essa enorme sozinhidão que é um adolescente porque não tem ainda essa maestria de domínio sobre o papel social que eles vão tentar ser autênticos e não cabe no mundo essa autenticidade e eles têm essa noção essa coisa esse link em comum que é a consciência da estranheza e no livro Clarice diz assim olha se me achar esquisita respeite porque eu também tive que aprender a aceitar minha própria esquisitice certo? quer dizer é fantástico isso então para o pessoal mais jovem é muito legal ler Clarice porque é esse modo de assumir eu queria dizer a assunção no outro sentido da palavra a assunção da própria estranheza e se não me falha a memória Castelo quando disse que teve febre depois de GH foi na adolescência ele leu o livro na adolescência e o meu amigo que teve febre também era pouco mais do que uma adolescente eu acho que essa manducação da barata não fez bem é um contato por abalo por abalo eu não tive febre mas eu tive uma insônia terrível que me levantei e disse não, não vou dormir não adianta e não há por que dormir depois de um livro desse eu quase que me negava a dormir porque mexiam tanto comigo abalou tanto todas as estruturas porque ela desestrutura tudo ela desestrutura a narrativa a forma de narrar ela desestrutura a própria existência ela vai desconstruindo ela vai cavando ela vai cascavilhando ela vai cavando eu tenho a impressão que Clarice sempre viveu entre a vida e a morte o tema dela foi realmente entre a vida e a morte tanto que ela tem uma frase que eu acho uma coisa extraordinária quando ela diz assim cada dia que se vive é um dia que se rouba da morte então era sempre a proximidade de alguma coisa que ia afinar era a finitude a angústia que é de todos nós mas só que ela sabia tratar isso ela sabia dar a essa finitude uma uma essência que ela não encontrava que ela não descobria que ela não sabia o que era e que traz essa estranheza para todo mundo vou trazer agora para você Lorival uma pergunta que chegou pelo twitter e a pergunta é dirigida a você Clarice e psicanálise isso dá um bom casamento? sim pode dar pelo menos uma boa promessa desde que a psicanálise seja um instrumento de busca e não uma doutrina para encontrar em Clarice defesa e ilustração de teorias psicanalíticas então Clarice é de uma complexidade muito grande então portanto se presta ao discurso filosófico ao discurso psicanalítico mas desde que não sejam discursos doutrinários porque a doutrina é uma desinteligência intelectual porque a doutrina pede repetição como discurso político como discurso agora em Clarice essa riqueza de Clarice é fantástica porque ela pede desconstrução de suas supostas certezas então aí a psicanálise pode ser um instrumento muito bom qualquer teoria tem amarras e essas amarras Clarice nunca esqueceu nunca quis saber de amarras não cabe em Clarice nenhuma amarras nenhuma teoria casa com o real do texto literário exatamente fiquei curiosa lá no iniciozinho do programa você falou que a paixão segundo GH talvez não fosse digamos o seu livro de cabeceira considerando a obra de Clarice como é? eu gosto deveras de uma aprendizagem ou o livro dos prazeres eu sei que na dimensão literária ele certamente não se encontrará em meio a maçã no escuro e a paixão segundo GH mas acho que para esse público que o Lorival fala esse adolescente essa Lori essa sereia invertida que é a própria navegadora nessa travessia onde o professor de filosofia Ulisses que vai ser o encantador ou o seu a sua possível morte a sua iminência de morte eu acho que isso é de uma poesia eternamente para mim é o mais empático gosto quando ela diz é apesar de acho que é a primeira vez que eu tive contato com esse livro porque eu tive contato com Clarice na adolescência com Perto do Coração Selvagem uma tia minha psicóloga entregou para mim e fez você está pronta você pode você está autorizada já está no momento de você fazer cometer esse ato e foi desse jeito como o Fátima Quintas fala acho que algo que me aconteceu também com a insustentável leveza do ser de apagar o mundo real por alguns minutos no caso do cinema São Luís até correndo risco de ser atropelada porque aquilo me tirou da realidade então Perto do Coração fez isso mas uma aprendizagem eu recebi grifado então foi um livro que passou por várias mãos então tem duas dois casais se declarando ali e aí ele grifava isso e fazia que é um momento em que Ulisses chama a Lore para sair e aí ela diz eu não estou pronto ele faz é de corpo que você não está pronta e ela silêncio sepulcral então ele diz Lore é apesar de que você ama é apesar de que você vai sair hoje comigo e é apesar de você estar naquele táxi pegando aquele táxi por acaso que eu me apaixonei então assim acho que é a iniciação é a aprendizagem inclusive eu tenho uma amiga que ela diz que todas as jovens mulheres devem ler o livro dos brasileiros porque é um aprendizado é uma formação de ser uma mulher exatamente Ulisses vai preparando-a pouco a pouco com uma delicadeza e com um com todo jeito possível para chegar à explosão do amor inclusive a mim me espantou realmente naquele livro porque ela tem um final ela dá um final ela chega a um final é verdade e nos outros a coisa se dissolve dentro da própria palavra esse não ela dá um final um final feliz muito bem Geraldo Geraldo de Souza de Boa Viagem qual paralelo que podemos fazer ou qual paralelo que pode ser traçado entre Clarice Lispector e Franz Kafka Puxa a própria Helene Zixou ela dizia que Clarice era Kafka de saias que seja uma porque o impacto que Clarice causa é muito parecido muito semelhante com aquele modo do Kafka sem dúvida Quando você começou a ler Clarice também na adolescência ou já como como estudioso da literatura Olha eu vim primeiro de filosofia eu comecei com filosofia mas foi a partir de Kazantzakis e Clarice que eu me desviei e caí pra cima em literatura Graças a Clarice Olha só tem um eu anotei aqui uma falinha de Clarice sobre GH ela diz o seguinte fugiu ao controle quando eu por exemplo percebi que a mulher GH ia ter que comer o interior da barata eu estremeci de susto em Clarice é é a literatura que se impõe são as palavras que se impõe sobre a autora é a literatura que escreve Clarice eu acredito que sim é uma parece muito peritória a afirmação assim mas é que na verdade a linguagem leva o autor muito além do que ele pretende a linguagem é sempre um instrumento que a gente domina pouco ou mal porque ela sempre vai dizer o poema sabe muito mais do que o poeta quer dizer ele é uma caixa de força de sentidos o poeta não domina isso cria então Clarice vai muito por isso essa questão da inquietação dessa inquietude do o que ela está dizendo ali não é para ser dito em linguagem comum portanto ali está muito mais significando do que dizendo esse âmago da barata isso é um emblema de alguma coisa maior que Pascal chama a corda que Leibniz chama de o vínculo quer dizer é a nossa ligação com outra coisa que seja outra coisa mas essa busca do sentido uma coisa que passa além da nossa compreensão mais uma pergunta aqui de um telespectador para você Fátima em tempos de internet facebook e afins Clarice e sua literatura nos convidam a olhar o eu mesmo sim claro Clarice é sempre essa busca dos eus não é nem de um eu é a busca de uma essência é um mergulho abissal nessa nessa existência Clarice eu acho que é claro ela nunca chegou e ninguém vai chegar a entender porque a vida faz o que ela quer com a gente na verdade a vida brinca com a gente sem dúvida nenhuma que a vida é um susto e para Clarice foi um susto permanente como crítico de literatura o livro de Clarice que você acha que deve ser sei lá o mais estudado o mais iluminado o mais significativo é um pergunto interessante porque Clarice é também um capital cultural e um capital acadêmico 3 mil há pouco tempo atrás tinha mais de 3 mil teses sobre Clarice 8 mil teses mais de 8 mil teses no Brasil isso que eu digo realmente é um capital é sem dúvida é difícil porque um crítico literário não é senão um leitor com a pretensão de estar mais armado com algum instrumental teórico e tudo mais mas o crítico é um leitor portanto com suas etiosicrasias eu vou dizer aquilo que eu mais gosto de Clarice eu gosto sobretudo desse livro entre outros mas para mim é um livro A Paixão Segundo GH para mim é um livro porque eu nunca consegui conseguir chegar a fundo desse livro porque para mim é permanentemente um sempre um susto eu me inflamo a frio como os peixes eu acho que é sempre um susto realmente ler A Paixão Segundo GH é também o meu preferido ler A Paixão Segundo GH é ler reler reler e encontrar sempre material para pensar muito pensar pensar e não chegar a lugar nenhum porque realmente não se chega a lugar nenhum mas se busca Você falou em tantas mil teses sobre Clarice Lispector você orientou uma tese não sei se de mestrado ou de doutorado algum tempo atrás de Lenil de Freitas sobre Clarice Lispector eu queria que você falasse um pouquinho que virou um livro sim né que virou um livro não muito recentemente mas mas está aí nas livrarias e eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho dessa pesquisa de Lenil porque é uma pesquisa em relação a poesia dentro da prosa de Clarice não é isso? certo na poesia desses quadrantes do lado de cá no Brasil nós temos três nomes que eu acho absolutamente fundamentais uma certa Oritz Fontella Lenil de Freitas que eu acho assim bom e justamente no caso da Lenil é porque ela é sobretudo uma voz poética ela é uma voz poética quando ela foi em Clarice é a poeta que descobre o poeta então foi de uma sintonia muito grande porque Lenil é de uma de uma elegância de uma concisão de uma contundência nessa concisão muito grande tem um poema dela que é assim no aquário o peixe reaprende a nadar sob as escamas guardou o mar isso é muito clariciano isso é muito de uma contundência nessa brevidade lembra também Oritz Fontella tem um poema da Oritz que é mão única é proibido olhar para trás e chorar é como se não precisasse dizer mais então o que Lenil fez foi ela foi buscar aqui tudo o que uma certa Clarice jovem assim meio perdida vai à bandeira e pede que ela leia que ele leia os textos bandeira está numa outra vibe completamente diferente e percebe e diz minha filha a literatura não é o seu forte então ela recolhe esse material joga no fundo graças a Deus joga no fundo de gaveta eu sempre peço aos meus moleques por favor não joguem fora joguem no fundo de gaveta ela volta e aquilo vai desaguar em água viva magnífico mas bandeira se arrependeu muitíssimo de ter dito isso para Clarice acho que ele escreveu um poeminha alguma coisa assim que ele toca nesse assunto mas só para voltar então o trabalho ali é fantástico agora é um trabalho de maturidade eu não orientei a Lenildo porque uma figura com aquela maturidade intelectual não precisa de orientação mas de interlocução e o privilegiado foi eu você lembra agora o nome do livro dela que é resultado desse trabalho acadêmico não não sei com que livro com que nome foi publicado porque a linguagem mas dividam aqui comigo eu vejo como um grande pesar eu não sei aí como é que como é que vocês veem isso mas eu lamento profundamente o Recife não ter um espaço um memorial dedicado a Clarice Lispector eu aliás acho quase um crime né porque a Clarice passou aqui a infância a obra dela está permeada pelas lembranças do Recife e tudo que a gente tem aqui relacionado a passagem de Clarice pelo Recife é uma escultura que está ali na Praça Maciel Pinheiro mais nada é uma dor só minha não esse primeiro grito foi dado em 2007 era o aniversário de 30 anos de morte de Clarice e estavam aqui todos para acho que Lorival inclusive estava na todos Fátima também não sei se lembra mas estavam todos aqui para fazer esse momento e foi possível chegar até o vice-prefeito da época com essa expectativa de dizer a casa merece ser um museu e um museu vivo não um museu de coisas mortas mas da própria obra para que possa-se ter essas frases bebidas de Lorival maravilhosas e esse entendimento de Fátima por exemplo em textos essas 3 mil teses tudo isso e isso veio caminhando a família hoje já tem um projeto pronto agora claro a grande pedra no caminho é sempre aquela pedra o capital o real mas existe um projeto que era o que não havia antes então de 2007 para cá andou nesse sentido existe uma ciência do poder público local de que esse projeto está em desenvolvimento que ele precisa da interlocução da sobrinha de Clarice que ficou responsável com a ajuda da Tereza Monteiro que também está solícita que é biógrafa dela isso é exatamente e existe tudo isso vamos aguardar que se faça o projeto está pronto o projeto foi feito pela família lá no Rio de Janeiro mas o que falta é a Nicole ter frequência no Recife para que possa dar seguimento acabou o tempo é uma pena é uma pena uma pena muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo espero que a gente possa voltar a temas correlatos outras vezes aqui no Opinião Pernambuco Lorival muito obrigada prazer enorme Fátima obrigada a vocês Geórgia nós é que temos que agradecer e até uma próxima oportunidade pra você que está em casa muito obrigada pela companhia até agora muito obrigada pelas perguntas e Opinião Pernambuco volta amanhã Tchau Tchau